Boa noite, ei! Boa noite, satisfação! Eu quero ver todo mundo esticar a mão pro alto Se não a humildade faz assim, ó Uou, 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 uou Tô começando, esse é freestyle Sem causa abrindo Pega a visão que isso daqui é talento Do ZBC de Itabirito Juro isso mesmo, que a habilidade nunca se afunda Remando com o Sela aqui no palco do Maestro Dunga Com certeza parceiro, o rap corre na veia Mó satisfação, abrindo o show do rote do orelha Então tá soando, mostra na pista E é pique de onga, meu parceiro É que é corpo dos racistas É corpo dos racistas, é rote e orelha É porque os moleques aqui já estão sem ideia Isso é hip-hop, é muita inteligência Unir nos coração e acabando com a violência Com certeza meu parceiro é na moral Estar nesse palco aqui em cima É sensação, sensacional Então tá suave, é desse jeito Fazendo o rap e com certeza Passando o conceito Arrasando o conceito Pode crer que esse é o respeito Nós vai fazendo o som Pros braços porque nós é preto O bagulho é doido Nós tá com o bote no rock Fazendo a rima que representa o hip-hop Represento o hip-hop aqui na diretriz É tipo rote-oreia, eu vou mudar de país Eu vou ficar tranquilo aqui no palco todo dia solto Porque os moleques rimam aqui no alto Com certeza, malu-rap, nós estroda É tipo rote-oreia Deus pra mim é chonka Então tá suave Eu não sou famóia Você pega o copo e tá cargando Já que é rote-oreia Eu não deixo pra depois Vou pedir pra começar Cantando já o hino doido Pesado, cê tá ligado Eu faço essa rima Porque o sonho é programado Programado desse jeito Agora já vai progivando Levanta a mão, guitarra Só quem tá gostando Aê! Isso aí mesmo Isso aí bem perfeito Aquis moleque É disposição Pra mim aqui no E3 Com certeza, malu-rap, eu não posso parar Subindo o palco Solta pra todas quebradas E também pro PA Que tá ligado Eu solto a minha voz É Luciano Subindo o PA Mas aqui na praça É todos nós E que é que todos nós Nós já chega representando Eu no rec Eu no rap Eu no rap Vai improvisando É que o bagulho é doido Nós faz assim bem tranquilo E mostrando a rima Quem sabe já faz ao vivo E os moleque é disposição Agora aqui na pista Faz barulho com os MC Com baterista E os guitarrista Aê! É isso mesmo Do procedimento Satisfação Pra poder mostrar nosso talento Aê! S0%£5m Esqueci de anunciar, MC Menor da VS também, aí ó, falou aí, só força, rap de tabirito existe e resiste, só força, batalha da estação, resistência, é nóis, é nóis, é nóis!